Pessoal, o tão esperado dia 22 chegou. E aí, será que todas as propostas de margem de aumento foram averbadas? Como está no dia de hoje? Bom, eu vou trazer todas essas explicações para vocês, vou relatar para vocês como está acontecendo as averbações. Por isso, vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo, para você não perder o conteúdo, para você não perder a minha explicação. Mas antes, é claro, eu tenho que convidar as pessoas novas, quem está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e, é claro, se inscreva. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado, vai ter o sininho de notificações, deixa ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui conosco participar. E também, peço aquele grande favor para cada um de vocês, hein? Entrou no vídeo, solta aquele joinha para você fortalecer o canal e dar aquele apoio para o meu trabalho. Vamos lá, pessoal, olha só, o tão esperado dia 22 de janeiro chegou, não é mesmo? Muita ansiedade, muitas pessoas querendo saber referente à sua proposta de margem de aumento salarial. Pessoal, olha só, as averbações de fato começaram. Estava prevista para começar às 6 horas da manhã, teve um pequeno atraso, começou a partir das 6 e meia da manhã e muitos bancos já estão com propostas averbadas e pagas, tá? Muitos clientes já receberam, porém, significa que são todos, pessoal. Não, calma, não são todos que já receberam, tá? Por quê? O fluxo de propostas, pessoal, é muito alto. É Brasil inteiro fazendo a margem de aumento. E o que acontece? Acontece a averbação, em seguida vai para a fila de pagamentos do banco. Então, muitas vezes, você pode consultar o seu extrato de empréstimos e já verificar que foi averbado, certo? Mas ainda não recebeu. O que está acontecendo também? Há lentidão nos sistemas, tá? Todos os bancos estão com lentidão no sistema, pessoal. Então, o que acontece? A sua proposta vai para a fila de pagamentos do banco e o banco precisa processar esse pagamento. Então, por conta da lentidão de sistema também, consequentemente, atrasa o pagamento. Então, muitas vezes, você pode ver lá no seu extrato que está averbado, mas ainda não caiu na sua conta. Fique calmo, fique tranquilo que vai cair sim, tá? Claro que já teve pessoas que já conseguiram receber, né? Averbar e já receber na conta. Mas, no decorrer do dia, os bancos vão efetuando esses pagamentos e vocês vão recebendo, tá? Uma coisa que eu quero pedir aqui para vocês, paciência. Sei que não é fácil, sei que a ansiedade toma conta, mas precisa de paciência. Principalmente quando você quer saber como está a sua proposta. Então, muitas vezes, você não tem, ou, por exemplo, acesso ao portal Meu NSS, mas você fez a sua margem de aumento. Quer saber como está o andamento da sua proposta? Nós estamos com muita dificuldade para consultar as propostas. Como eu relatei para vocês, o sistema dos bancos está lento, tá, pessoal? Então, para consultar uma proposta, está demorando bastante, está bem devagarzinho mesmo para conseguir uma consulta. Então, o que nós pedimos para vocês é o quê? Paciência, tá? Uma outra situação que está acontecendo bastante é o quê? As pessoas terem contratado a margem de aumento, mas não terem feito a confirmação digital. Pessoal, olha só, se a confirmação digital não estiver feita, a sua proposta não vai ser averbada. A sua confirmação digital tem que ter sido feita com sucesso. Então, você tem que receber a notificação ali que foi feita com sucesso a sua confirmação digital, tá certo? Se não, não vai para a verbação. A sua proposta fica lá parada, não segue adiante. Um outro assunto também que eu quero tratar com vocês, benefício bloqueado. Muitas pessoas estão com benefício bloqueado. Se estiver com benefício bloqueado, vai aprovar, Aniel? Não, não vai aprovar. Não vai ser averbado. O benefício precisa estar desbloqueado para que realmente possa acontecer a averbação, tá certo? Então, se você fez troca de banco recentemente, infelizmente, você vai ficar aí de castigo 60 dias até conseguir o seu desbloqueio. Se caso o seu benefício for novo, vai ser 90 dias de bloqueio. 90 dias para depois solicitar o desbloqueio. Então, você precisa se atentar nesses quesitos. Ah, não, já deu o meu prazo. Vai desbloquear automático? Não, pessoal. Então, deu o prazo, por exemplo, de 60 dias. Você trocou de conta, mas já deu 60 dias. Você precisa entrar dentro do seu portal Meu INSS e solicitar o desbloqueio. O benefício não vai ser desbloqueado automaticamente, tá certo? Então, se você não solicitar o desbloqueio entrando através do seu aplicativo ou ligando no 135 ou até mesmo agendando no INSS para solicitar o desbloqueio, são as três formas que tem de você desbloquear o benefício, tá certo? Não vai acontecer a averbação. Vai constar lá no sistema do banco que o seu benefício está bloqueado para empréstimo. somente depois que fizer o desbloqueio, aí sim a sua proposta vai ser averbada, tá? Então, no geral, pessoal, como está o dia de hoje? Está acontecendo, sim, muitas averbações. Os bancos estão encaminhando as propostas no decorrer do dia todo, tá? Tem pessoas que já receberam, que conseguiu averbar e o banco já efetuou o pagamento, mas tem pessoas que, por exemplo, a proposta só está averbada, tá certo? Se estiver só averbada, tenha calma que no decorrer do dia o banco vai efetuar o pagamento e você vai receber o dinheiro do seu empréstimo. E para quem ainda não contratou a sua margem de aumento, pode contratar, pessoal. Pode nos chamar através do nosso WhatsApp. Nós estamos atendendo hoje o dia todo. Aliás, nós trabalhamos o final de semana inteiro, tá? Tentando atender a todos vocês para conseguir colocar a proposta em sistema. Quem ainda não solicitou a sua margem de aumento, vai precisar solicitar. Pode nos chamar. Tem o link aí através do... Link tem aí na descrição do vídeo. Você pode nos chamar através do nosso WhatsApp que você vai ser atendido. Vou te passar exatamente qual o valor que você pode pegar para que você possa fazer a sua contratação, tá bom? Gostaram das informações? Estão mais felizes no dia de hoje? Eu espero que sim, hein? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.